Olá Masterfans, bem-vindos ao Mastertuts, sou Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Mastertuts. E nessa vídeo-aula vamos dar continuidade ao nosso desafio 60 materiais em 60 dias, onde nós estamos aprendendo a configurar um material por dia utilizando o Vray 3.4. E na aula de hoje nós vamos configurar um material de metal enferrujado. Esse é mais um pedido do desafio e se você ainda não escolheu seu material, vai lá na postagem fixa do Facebook e coloca nos comentários qual material que você quer ver nas próximas aulas. E para essa aula de hoje nós vamos criar um material utilizando uma textura de metal enferrujado. Você pode utilizar qualquer textura disponível na internet. A partir dessa textura nós temos dois mapeamentos. Eu tenho aqui um mapeamento para ser usado como bump e também um mapeamento de reflexo. Então você precisa configurar essas texturas para poder conseguir esse efeito. Então vamos lá, vamos abrir o SketchUp para que a gente possa fazer essa configuração de uma forma muito prática. Eu já tenho a minha cena aqui montada e eu já vou começar criando o meu material para poder aplicar as propriedades. Então vamos abrir o Asset Editor e nas propriedades do meu material perceba que eu ainda não tenho nenhuma configuração. Para configurar esse material nós vamos até a propriedade Reflexo e vamos adicionar o mapeamento correspondente ao reflexo. Ok. Vamos voltar uma vez. E em seguida modificar a propriedade Glossiness para 0,96. Nós queremos manter ainda o nosso material reflexivo. Vamos desabilitar a propriedade Fresnel para poder conseguir mais efeitos de reflexo no nosso material. E agora simplesmente vamos adicionar o mapeamento Bump. Olha só que legal. Vou adicionar aqui a propriedade e já vamos ter o nosso material completo. Olha só. Ok. Vamos selecionar a textura Bump. Ok. E reduzir o valor para 0,03. Perfeito. Já temos todas as propriedades disponíveis aqui para o nosso material. Agora nós vamos renderizar a nossa cena para poder ver o resultado. Vamos lá. Ok. Após o render terminar. Esse aqui é o resultado que nós conseguimos com esse material. Você pode perceber o efeito dos reflexos sobre a propriedade. É muito interessante que você teste com outras texturas e também modifique o parâmetro Bump para poder conseguir mais relevo sobre a superfície, dependendo da sua textura. Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal para você poder receber sempre os nossos vídeos em primeira mão. Também habilite as notificações do canal para não perder nenhum vídeo desse desafio. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!